Bom dia, ninguém se arrisca, a campeã do Carnaval do Rio, só se vai saber mesmo na quarta-feira, nota a nota na hora da apuração. Na Avenida, a lista feita pelos conhecedores é longa, não é Renata? Renato, que carnaval! Beija-flor, salgueiro, portela e grande Rio, os destaques da segunda-feira segundo os analistas da Avenida. Uma noite em que a passarela foi invadida por girafas, elefantes e outros bichos. Uma noite de samba, para quem sabe sambar, de ritmos contagiantes. E de muito fogo num carro alegórico. Nesta edição especial, a opinião de nossos convidados especiais. Já, já! E o Bom Dia vai mostrar também, o menor bebê do mundo sobrevive e deve receber alta hoje nos Estados Unidos. E nesta terça-feira de Carnaval, São Paulo, há poucas horas de conhecer a campeã de 2007. Os atletas no samba, na homenagem ao esporte. Em Salvador, o sol que brilha nos desfiles dos blocos. E o Carnaval de antigamente, com personagens históricos na histórica Ouro Preto. Ninguém esperava tanto entusiasmo, tanta beleza. O nível dos desfiles das escolas de samba do Rio este ano foi altíssimo. Pelo menos sete escolas devem disputar o título ponto a ponto. Vamos então, ao vivo, até a passarela do samba. Renata Vasconcelos, dá pra ver o seu ar de felicidade, altíssimo nível nos desfiles. Felicidade um pouquinho cansada, Renata. Mas olha, foi uma noite eletrizante. O samba da Beija-Flor ainda ecoa por aqui, mesmo sem ser mais cantado. Ele fica na cabeça da gente. Era um ritmo hipnotizante, um samba com uma levada afro. Olha, genial. A escola de Nilópolis, a última desfilar, deixou a avenida a poucos instantes. E a terça-feira amanheceu feliz, depois de uma noite de glória do Carnaval Carioca. Você vê aí imagens ao vivo do helicóptero da Globo. E quem ainda está na avenida, lá na dispersão, é o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, já retiraram todos os carros por aí? Não, ainda não. Bom dia pra você, Renata. Ainda não. Olha só, tem um carro acabando de sair ali, está retornando pra avenida, né? Fazendo sentido contrário, já que nós estamos aqui na dispersão. O carro está retornando, alguns integrantes ainda aqui do pessoal da Beija-Flor, né? Que trouxe esse enredo falando da África, exatamente, é o que mostra, exatamente aquele carro lá. Agora aqui na Marquês Sapucaí, a festa realmente acabou. Acabou por hoje. Inclusive na arquibancada, olha só, lá em cima, vamos ver se a gente consegue mostrar. Há apenas um casal de namorado, nas duas arquibancadas não há mais ninguém, apenas eles lá em cima, terminando aqui o desfile, né? Pelo menos por conta deles. A festa acabou hoje, mas recomeça amanhã, porque amanhã tem a apuração, tem a contagem das notas e pra que sejam escolhidas as escolas campeãs. E amanhã mesmo a gente vai ficar sabendo quais são as escolas que vão voltar aqui pra Marquês Sapucaí, a grande avenida do samba. Renata. E aqui comigo, Ivo Meirelles, com aquela sua tradicional análise inicial. Ivo, primeiros destaques de hoje. O que você achou? Hoje foi uma noite muito quente, o Salgueiro voltou a ser o Salgueiro, que a gente sonhava de ver o Salgueiro. E aí, a beijá-fru que todo mundo viu aí, que foi, deu aula, realmente deu aula de escola de samba. Hipnotizou. Hipnotizou, contagiou todo mundo. Eu acho que dificilmente esse título não vai pra mim, López. Você falou do Salgueiro, alguma outra surpresa hoje na avenida? A Portela. A Portela realmente acordou, né? Acordou. Acho que ainda não é pra ganhar o Carnaval, mas acordou e já promete se continuar com esse trabalho, já promete pro próximo Carnaval despontar aí como favorita, porque Portela tem esse nome, né, que a gente aprendeu a respeitar. É a Portela. A gente aprendeu a respeitar a Portela. E a Portela acho que acordou. Acho que acordou esse ano. Renata, daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados especiais e análise desse segundo dia de desfile. Já, já. Voltamos a falar de Carnaval. Começa daqui a pouco a apuração do desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo. A disputa vai ser decidida voto a voto, porque nenhuma das 14 escolas perdeu pontos este ano. Vamos a São Paulo, onde está a Monalisa Perrone. Monalisa, uma apuração com muita adrenalina. Emocionante. É, uma apuração daquelas de acabar com as unhas e com o coração, viu, Renato? E a repórter Kelly Varrasquim já está no sambódromo, onde as notas vão ser contadas. Kelly, quanto tempo deve demorar a apuração? Bom dia. Bom dia, Monalisa. A apuração começa às 9h30 da manhã e deve terminar por volta de 11h30. Dez quesitos serão avaliados e a fantasia, em caso de empate, é o critério mais importante, aquele que pode definir a escola campeã. Essa decisão foi tomada ontem pela Liga das Escolas de Samba, num sorteio. A apuração vai ser aqui, no Sombódromo, onde os técnicos agora acertam os últimos detalhes do som. Além de fantasia, serão julgados mestre, sala e porta-bandeira, evolução, letra do samba, bateria, comissão de frente, melodia, harmonia, alegoria e enredo. São 30 notas no total e nenhuma será descartada. Cinco escolas estão bem cotadas para levar o título este ano. Vai Vai, Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Águia de Ouro e Unidos de Vila Maria. E o desfile das campeãs é na sexta-feira, Monalisa. Obrigada, Kelly. A Rede Globo transmite ao vivo a apuração dos votos do Carnaval de São Paulo, a partir das 9h30 da manhã. E as campeãs desfilam de novo, Renato, na próxima sexta-feira, a partir das 10h da noite. Ou seja, Monalisa, o Carnaval ainda não acabou. No Maranhão não tem campeonato e o Carnaval é de todos os ritmos e idades. Mas este ano teve maranhense famoso que trocou o desfile das escolas de samba do Rio pelas ruas de São Luís. Nem verde, nem rosa. Desta vez, Alcione não foi destaque na mangueira. Ela trocou a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pela Passarela do Samba, em São Luís. O cantor Zé Cabaleiro também veio matar a saudade do Carnaval maranhense. E a festa por aqui começa cedo. Abram alas porque elas querem passar. São as crianças do Bicho Terra, um dos blocos mais populares de São Luís. Vestidos como pássaros, foliões de todas as idades aproveitam o Carnaval para pedir mais cuidado com a natureza. Na roda do tambor de crioula é assim que se dança. E não importa a idade. Esse encontro de gerações é quase uma tradição no Carnaval de Rua de São Luís. Quer uma prova? Ela está aqui. Há 71 anos, os fuzileiros da Fusarca reúnem um batalhão de foliões. A maioria já passou dos 60. Os pais vêm com os filhos, os avós trazem os netos. É como se fosse uma grande família. Ter disposição é a única exigência para fazer parte dessa tribo. Os grupos reproduzem nas ruas os rituais indígenas e fazem ecoar por toda a cidade o som mágico dos tambores. De tambor, eles entendem. São os blocos tradicionais do Carnaval de São Luís. O ritmo é mais lento, cadenciado. E as fantasias são inspiradas nos trajes imperiais. Quanto luxo, quanto riso, quanta alegria. Com o fim do segundo dia de desfiles no Rio, todo mundo quer saber as favoritas, quais são. Vamos falar com a Renata, que está lá na avenida. Renata, você separou os melhores momentos das três primeiras escolas de samba a desfilar nessa madrugada, nessa noite. Qual delas você acha que tem um jeito de campeã? Olha, Renato, depois dos belíssimos desfiles das escolas no domingo, aumentou a responsabilidade de quem pisou aqui na segunda-feira. E a noite começou muito animada, em ritmo afro. Desfile de campeã, muita gente elogiou o salgueiro. Quer ver como foi? Os melhores momentos e os depoimentos de quem faz o Carnaval. Olha só. Porto da Pedra. África, a grande estrela da Sapucaí na segunda noite de desfiles. A Porto da Pedra pôs as garras na avenida. Preto e branco a cores? Como assim? Salve, salve, galera. Vejam aí no Bom Dia Brasil como é que começou o segundo dia de desfiles. Saravá! A escola fez uma homenagem à África do Sul e ao grande leão Nelson Mandela. Um grito contra o racismo. Na bateria do mestre Loro, muito brilho. A madrinha usou dois mil cristais e três diamantes africanos legítimos. E graças a Deus tenho certeza que nós realizamos um belíssimo trabalho. Baianas em branco, cinza e preto. Figurino diferente para mostrar a passagem de um período tranquilo para tempos sombrios. Um anjo colonizador que trouxe a maldição do apartheid passou no carro com figuras emprestadas do famoso quadro de monte, o grito. Por fim, a liberdade e a reconciliação. Expectativa na avenida. A Unidos da Tijuca sem Paulo Barros. Como seria o desfile? Paulo Barros foi o carnavalesco que ajudou a escola a conquistar dois vice-campeonatos. Mas a família tijucana se mostrou unida. A Tijuca veio para surpreender. A Tijuca veio para mostrar uma imagem, para deixar uma imagem no coração das pessoas. A gente veio para brincar e eu acho que isso é o mais importante. Veio valente, empolgada e criativa, como nos últimos anos. Uma herança de Paulo Barros? Lá estavam os carros teatralizados. Carros que viravam alegorias humanas. O enredo? A história da fotografia. Leonardo da Vinci e sua Mona Lisa. O fotojornalismo. Homenagens a Marcos Prado, Sebastião Salgado. A famosa menina vietnamita fugindo das bombas de napalm. Lembra do fotógrafo Lambi Lambi, que usava uma caixinha mágica para transformar papel em fotografia? Tijuca é linda, Tijuca é maravilhosa. É a família tijucana! No fim, a Unidos da Tijuca virou as lentes para as arquibancadas. A alegria do carnaval flagrada em tempo real pelo fotógrafo Evandro Teixeira. E o público foi para o telão. Virou a estrela da escola do Borel. O salgueiro também levou a África para Sapucaí. Apostou no poder das candaces para resgatar a autoestima da escola. Alô galera do Bom Dia Brasil, olha o salgueiro, arrepiando na avenida. Ai que lindo, que lindo. Candaces, nunca ouviu falar? Foram rainhas guerreiras do Império Merói, que comandaram antes da Era Cristã, um dos mais prósperos impérios do continente. Elas cruzaram o mundo lutando pela liberdade. Rainha de Sabá, Cleópatra, Nefertiti. A África do Salgueiro é rica, mas ao contrário de outros anos, não abusa de efeitos especiais ou neum. É uma África rústica. Estamos homenageando as guerreiras e, na verdade, todos os homens que trabalharam nesse... São guerreiros também, é uma homenagem a todos. Baianas ou Mães Feiticeiras? A arquibancada cantou junto. E a bateria respondeu sob o comando do Mestre Marcão. Aqui comigo, no estúdio, Ivo Meirelles e Alexandre Lousada, carnavalesco da Teja Flor, para comentar o desempenho dessas três primeiras escolas a entrar hoje na Avenida. Porto da Pedra voltou esse ano para o Grupo Especial. Tinha um tema bastante difícil de mostrar, que falava do racismo na África do Sul. Conseguiu dar o recado, Ivo? É, Renato, só corrigindo um pouquinho. A Porto da Pedra já estava no grupo. Quem voltou, quem retornou, foi a Estácia. Ah, tá. Foi a Estácia. E eles estavam um pouco aquém do que a gente espera. O tema era difícil ou não? O tema das Áfricas de hoje era o tema mais rico. Acho que o Alexandre Lousada vai concordar comigo. Era o tema mais redondo, emocionante, mais completo para se contar uma história. E decepcionou um pouco. Decepcionou nas fantasias, nas alegorias. Acho que, assim, a decepção da noite hoje foi a Porto da Pedra. Esperava muito mais. Unidos da Tijuca, sem Paulo Barros, o braço direito dele assumiu com muitas as características que fizeram a fama do Paulo Barros. A Unida Tijuca foi a Unida Tijuca. É uma escola que tem chão, tem comunidade. O Paulo Barros colocava uma pimenta a mais no jeito dele de trabalhar, mas a Unida Tijuca foi. E a Unida Tijuca está na briga para voltar sábado. Salgueiro Lousada? Lindo. Lindo, já era lindo de ver na cidade do samba. Meu amigo Hernato Laje está de parabéns, mais uma vez. Emporgou na avenida, mesmo com o refrão, talvez todo em Urubá, difícil de cantar, mas muito forte. Eu não vi o desfile, mas eu vi a entrada do Salgueiro, maravilhosa. Cada coisa que entrava no que era. Então daqui a pouco a gente volta, Renato, com novos convidados, outros convidados especiais para falar dos outros desfiles que emocionaram hoje aqui na avenida. Até já. Até já. E daqui a pouco o esporte vai ao samba. O Pã do Brasil reúne atletas na avenida. São agora, pelo horário de Brasília, 20 para as 8. Vamos falar de esporte agora. Tadeu Schmidt, nós temos esporte nesta terça-feira de carnaval? Opa, e caprichado, Renato. O samba levou o esporte para a avenida. Todo ano, vários atletas se divertem no desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Mas dessa vez, houve uma concentração em uma delas, a Portela. E por um motivo quase olímpico. Na Portela, a fantasia inclui medalhas. Porque o samba fala de medalha, a gente tem que botar medalha no peito, não é isso? É pão e medalha. Eu sou a raiz do samba, saúde e beleza. Na passarela, no Rio da Águia. Cereiro de lambas, sorrio, sou esporte, sou Portela. A ida dos Santos, que tem dois bronzes no Pentatro, estreia na avenida aos 70 anos. Quando era solteira, meu pai não queria, quando era casado, mas eu não deixava. E agora, por causa do pano americano, né, eu tive que vir. Também estreante, a ginasta Daiane dos Santos parece veterana. Só parece. Eu quase chorei no começo, porque eu vi as pessoas cantando, ajudando a escola. E a galera estava bem animada. Eu acho que eu fiquei bem emocionada com isso. É dia de festa, de homenagem, mas eles não entram na avenida só para sambar, não. Afinal, a Portela não conquista a medalha de ouro do carnaval desde 84. Giovanni, vocês estão aqui para acabar com esse jejum? Dependendo da gente, vai sair medalha de ouro. Pessoas da escola, ó, isso aqui dá para valer, cara, tem que cantar, tem que participar. Eu falei, pode ficar tranquilo que a gente vai dar o nosso máximo aqui. Eu acho que o mais difícil, na verdade, é o samba. O samba no pé. Enquanto Daniela Hipólito se esforça com os pés, o irmão Diego prefere usar as mãos. O meu é pulo no pé, são só os saltos. O dela pode ser samba no pé. O teu é como? São os saltos no pé. 86 atletas e ex-atletas participam da homenagem ao Pan do Brasil. Emoção como esta, só mesmo no pódio. Falar de esporte na frente desse público maravilhoso, passar essa mensagem do esporte, foi uma coisa muito legal. Se o dourado que invadiu a Sapucaí colorir o Pan, vai ter carnaval em julho. E daqui a pouco, Renata Vasconcelos com muitos convidados na Marquês de Sapucaí. A análise de quem se saiu melhor no segundo dia de desfile no Rio de Janeiro. Agora, pelo horário de Brasília, são 7h43. E vamos direto para Marquês de Sapucaí saber o que os nossos convidados acharam do segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro. Renata Vasconcelos, quem está aí hoje com você? Renato, além do Ivo Meirelles e do Alexandre Lousada da Beija-Flor, está aqui comigo Roberto Chanieschi, carnavalesco da Grande Rio, e mestre Paulinho, diretor de bateria da Beija-Flor. Mas antes da gente conversar com eles, vamos ver como é que foi o desfile das quatro últimas escolas a desfilar? Em busca da medalha de ouro, a Portela entrou na avenida esbanjando saúde. No ano do Pan do Brasil, a águia voou longe, até a Grécia Antiga, para mostrar a origem dos Jogos Olímpicos. Trouxe deuses do Olimpo para a terra do carnaval. Logo no começo, tensão, um dos carros teve problemas para entrar na avenida. Mas o time de apoio entrou em campo e comemorou. Recordista em títulos no Rio, a Portela exibiu 21 águias que traziam os 21 campeonatos da escola. O jejum da Azul e Branco de Madureira já tem 22 anos. Por isso, reforço na avenida. Da ginástica, Daiane dos Santos, Diego e Daniela Hipólito. Do vôlei, o campeão Giovanni. Ricardo Prado, da natação. Teve skate na avenida. E claro, os craques do samba. A velha guarda com Zeca Pagodinho e Paulinho da Viola. Gostei muito, né? E estou mais feliz ainda pela reação agora, final do público, com a passagem da bateria. Achei uma coisa linda. Veio bonita, alegre a Portela. A imperatriz foi a quinta escola a entrar na avenida e perguntou, quem quer bacalhau? Saudade de Chacrinha. O bacalhau tem cabeça? A carnavalesca Rosa Magalhães foi até a era de... Do gelo, para explicar as origens do seu enredo. Acabou no carnaval de Pernambuco. O batuque nas lavas do vulcão dá vida alegoria. O mestre Jorjão faz uma bossa. A escola veio luxuosa, super colorida e deixou a sapucaí com água na boca. Vaidosa, cheia de orgulho, a Grande Rio cantou a sua terra, Duque de Caxias. Veio com tudo para brigar pelo título inédito. Caxias, terra boa de plantar, de gente valente, guerreira, formiguinhas trabalhadeiras, uma homenagem à cidade onde a escola nasceu. Homenagem também aos nordestinos que ajudaram a povoar o município. O ator José Vilque representou Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, personagem que ele viveu no cinema. O político que viveu em Duque de Caxias empunhava uma metralhadora, carinhosamente chamada de Lurdinha, para desafiar a corrupção. E foi a noite de estreia de uma das musas mais esperadas, a rainha da bateria Grazi Mazateira. Uma coisa muito boa, é muita emoção, essa gente toda aqui para prestigiar o carnaval, é alegria, né? Ela encarou a avenida com o salto da sandália quebrado, que nem assim perdeu o rebolado. Uma beija-flor em ritmo alucinante invadiu a avenida, transe africano. Era o último desfile da noite. Elefantes, girafas, tambores ancestrais evocaram uma África deslumbrante. Reis e rainhas negros que acabaram escravizados no Novo Mundo. Luzes para o casal de mestre Salle e porta-bandeira Claudinho e Selminha Sorriso. A beija-flor veio realmente para brigar pelo título. Essa comunidade da beija-flor é imbatível. Beija-flor, alguém duvida que veio para levar o título? E nada melhor do que os craques dos desfiles de hoje para comentar as apresentações. Eu queria começar com você, Paulinho. A beija-flor veio com samba belíssimo, em homenagem à África, mas com letras difíceis que se referiam também à África. Como enfrentar o desafio de levar um samba desse e mexer com a arquibancada e com os componentes da escola, sem prejudicar a harmonia, fazer todo mundo cantar? É um desafio e tanto, né? A irmã da beija-flor, a gente enfrenta desafios e nós temos a nosso favor a comunidade. Que foram palavras difíceis da pessoa citar, né? Mas a emoção tomar conta aí melhora com... O caso é a parte emocional da escola, sempre sob essa imagem da beija-flor. A comunidade sempre, com a garra que ela tem, ela consegue superar esse linguajar. É preciso talvez ter um rigor e uma exigência muito grande também para mobilizar toda a comunidade a ensaiar e entrar com o samba... É, porque na realidade lá está... Tem Milobos como pátria, né? Então, a defesa da cidade. Então, quando parte para a Avenida, desafio o tempo todo. Pois é, e além da beija-flor, Porto da Pedra e Salgueiro também vieram com temas referentes à África. Algumas escolas com refrão, é bem, enfim, todo em Urubá, como a gente viu aí. É, é só ver. Difícil. Por exemplo, recorrer, aliás, a esse tema da África, é um tema bem recorrente. É difícil, assim, mas como é que eu vou dizer? Como ser original, depois de... para recorrer a um tema tão usado já, né? Renato, parece que existe dificuldade em cantar refrões em Urubá, mas a história mostra o contrário. Todas as escolas de samba que vieram com o enredo africano, que tinha Urubá no refrão, pode não ter ganho, né? O carnaval, mas, assim, marca muito. As pessoas aprendem muito fácil. Foi o caso da Tijuca, que não fez um desfile tão bom, mas o samba foi o mais cantado e mais... O Urubá está lá, mandou chamar seus filhos. Tá, mas não só a cantar o refrão, né? Mas também o tema, né? O enredo, se referindo à África, né? Foi um áfrico diferente. Como desenvolver? Sim, só a cantar. Não é uma coisa diferente. O Salgueiro, por exemplo, foi as candaços, guerreiras e tal, que exploraram até a... Como é que a gente fala? Candomblé, né? A candomblé no refrão. E tinha muita gente até quase incorporando durante o desfile do Salgueiro. O doiaia, manjá, salu, bananã, epa, rioia, oraiia, e oxe. Não tinha gente fazendo. É até bonito de se ver, né? As pessoas faziam assim, as mulheres faziam assim. É muito forte, é muito forte. Roberto, a Grande Rio persegue o título há bastante tempo, nunca venceu. Eu queria saber se você ficou satisfeito com o desfile de hoje, que, pelo que a gente viu aqui, empolgou a vinheta. É, eu gostei muito do desfile. O primeiro é Roberto, o quê? Chaniecki. Chaniecki. Qual é a origem do nome? Polonesa. Polonesa. É, eu acho que a Grande Rio empolgou bastante. Eu acho que a Grande Rio fez o trabalho que ela tinha que fazer, que era contar com paixão o tema Caxias, que é da onde a Grande Rio vem. E, realmente, desses três últimos anos, é o desfile que mais me agrada. Então, eu acho que vai chegar lá também. Tenho certeza que a gente vai despontar e, se Deus quiser, ganhando o canal. Vocês da Grande Rio tiveram, enfim, uma surpresa no final, né? Um carro da... É, o nosso Abrealas pegou fogo, manjado, já fora. Mas a gente tem as imagens, olha ali, olha as imagens fortes, porque... Fortes. Destruiu praticamente todo o carro? Destruiu o cartouro. Destruiu o cartouro. E aí, como é que fica o velho? Então, bom, nós temos... A expectativa para a volta para o desfile das campeãs. Quer dizer, de qualquer forma, chegando aos campeãs... Olha só, isso aqui é o que restou do carro, Abrealas. É o que restou do carro. O carro reserva, que nós não usamos esse ano, e temos como adereçá-lo novamente. É o carro das formigas, né? Isso. Que representava o povo trabalhador. Que representava o povo trabalhador. O carro das formigas e da coroa da Grande Rio. Mas acho que... É isso, o carro. O carro. Podemos, digamos, emendar o soneto aí, voltando para as campeãs, com algo semelhante. E a Imperatriz Leopoldinense, Alexandre Lozada, o que você achou do desfile? Ah, Imperatriz... Eu sou um carnavalista que fico no meu lugarzinho, quietinho. O pouco que eu assisti, pelos monitores que tinham perto, era um samba que eu gostava muito. Que me lembrava o ano que ela saiu com os Piratas, que ninguém acreditava na Imperatriz, e ela aconteceu aqui. Mas falar da Rosa Magalhães, para mim, é muito colorido. Achei muito colorido. Ivo, quais... Eu gostaria de saber também a opinião de todos. Amanhã nós voltamos, então, com a expectativa para a apuração dos desfiles do Rio. Tivemos agora um problema na transmissão da avenida. Outras informações você vai ter no Globo Notícia e no Jornal Hoje. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.